Este evento que está a ocorrer aqui no Ministério do Ambiente em Lisboa está relacionado com um workshop que se insere no âmbito de um projeto europeu, com financiamento europeu, no âmbito das Coles Marie Curie, em que o grande objetivo deste tipo de projetos é financiar estudantes no início da investigação e que desenvolvem teses de doutoramento no âmbito dessa mesma investigação. Em particular, este projeto insere-se na área da economia circular e no impacto que a economia circular tem para o desenvolvimento sustentável. Só uma breve explicação da economia circular, que tanto se fala, mas baseia-se numa economia não linear, mas circular, em que, através da inovação e ao longo de toda a cadeia do valor, se tenta minimizar ao máximo o consumo de materiais e energia e desta forma conseguir-se atingir o que hoje se designa o Zero Waste, portanto, produção de resíduos zero. Presting é um projeto europeu fundado, que está olhando para a economia circular, e estamos treinando 15 pesquisadores de pesquisadores no âmbito de pesquisadores, ou estudantes de pesquisadores, em que pesquisar diferentes aspectos da economia circular, que é um esquema muito ambitioso para fazer o uso humano de recursos e a disposição de eles mais sustentável. Portanto, nós fazemos o máximo uso de nossos recursos. Então, nossos trabalhos têm, eu acho, dois principais funções. Uma é a rede de traição, para trazer todos juntos, porque eles são parte de uma rede internacional com supervisores e outros estudantes, que compartilham entre seis países diferentes. Portanto, é muito importante se juntar e se juntar e se juntar e se juntar regularmente. E a segunda proposta, que talvez seja mais importante, é parte do programa de treinamento para os estudantes. E o treinamento tem, de novo, dois aspectos. Um é que se trata de problemas relevantes para fazer com a economia circular. E em Portugal, nós estamos focando no engajamento público com a economia circular, que é a maior área de foco da Nova Universidade de Anabertes, que são os partidos portugueses de portugueses. O segundo aspecto é mais transferrable skills. Então, hoje, há um muito interessante, interagente workshop que está olhando para a aplicação de métodos misturados e a visitação para a pesquisa circular. Então, estamos olhando para o futuro. O que gostaríamos que a circular economia seria em alguns anos? O tempo, o que podemos fazer agora para nos ajudar a trabalharmos para o estado? Minha principal pesquisa é sobre a circular economia e a implicações de sustentabilidade, mas mais sobre asesmentas metodologias em um nível de empresa e como empresas podem comunicar a mensagem de circular economia. Eu estou muito gostando deste workshop agora. É showcasing circular economia projetos dentro de Portugal e também me oferece muitos métodos para fazer um impacto através do meu pesquisa. O meu próximo passo é ir para a Taiwan no próximo mês, onde vou explorar a implicações de economia circular na região do Pacífico Ásia. Os estudantes estão a desenvolver as suas teses dentro deste grande chapéu da economia circular em diferentes áreas, como, por exemplo, na economia social, na área do emprego, na área da avaliação do desempenho das atividades da economia circular no setor privado, no setor público, portanto, em todas as diferentes áreas. Este workshop, em particular, é da responsabilidade da organização do Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade da Universidade Nova de Lisboa, mas com a colaboração também da Universidade Aberta, que é um dos parceiros do projeto. Estes estudantes vêm de diferentes partes do mundo, portanto, é uma grande experiência também para eles estarem aqui a discutir as suas teses e também onde diversas palestras são apresentadas sobre a temática. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL